Vem de lá Ó, Carol Carol Mas que carai que é isso aí, gente? Que que tão fazendo aí? Que porra é essa aí? Quem que é o líder aí dessa bagaça? Rapaz, tá deitado aí, chegou O que que tão fazendo aí na minha chaca aí? O que que é isso aí, gente? Isso aqui é chaca, vai fazer Meu Deus do céu O que que vocês tão fazendo na minha chaca aí, gente? Deixa eu levantar Quem que é o chefe aí dessa bagaça aí? Sou eu, tio O que você tá fazendo aí, rapaz? Quem é o senhor que tá aí fazendo o que na minha chaca aí? Sou líder aqui Líder do cacete, rapaz O cacete, ó, o senhor tá alterado Tá alterado o cacete O que que você tá fazendo aí, cara? Minha chacinha, ó, o tamanho da minha chaca aí, ó Tá, o tamanho da chaca Você tá chorando, eu não tenho nem isso, ó Vai trabalhar pra ter? Não, eu procuro serviço, ninguém me dá Não interessa, rapaz, eu trabalhei pra ter isso aqui Vai ficar bravo por quê? Tá pensando o quê? Aqui já não tô pensando nada, tô pensando pra ser vazado aí, rapaz Tá dominado Não interessa Aqui é resistência Cadê o documento da tua chaca? Cadê o documento da tua chaca? Cadê o documento da tua chaca? Não, senhor, não quero saber do documento Então vem, entra pra cá Essa chaca aqui é minha e acabou Entra pra cá, então Eu entro aqui e é minha Vem aqui e pensa a tua chaca, é tua chaca Ah, que é? Tá pensando o quê? Você tá desrespeitando o movimento sem terra, você não sabe ler, ó Que cacete sem terra, rapaz Vamos trabalhar pra... O presidente... O presidente Lula A presidente... A presidente Dilma O Zé Rainha O Zé Rainha, o caralho O Teixeirinha Ó, vocês fazem favor, toma daí Não, não tem negócio, faz favor, não Não tem negócio, não Aqui ninguém entra É, quero eu, mas é minha chaca? Então entra aqui, eu quero ver Eu entro na hora que eu quiser aí Tá pensando o quê? Aí, tô aqui Pra fazer o quê que essa força aí? O senhor não... Pega essa força aí Vamos ver? Fuma daí! Fuma daí! Fuma daí! Fuma daí! Fuma aí, terra, filho da puta Vem aqui de novo, aqui Seu vagabundo Aqui não, rapaz Você suma daí, rapaz Vai, vai voltar Vai, vai voltar Aqui não, rapaz Aqui não, rapaz E vocês tão fazendo o quê aí também? Ah, não, rapaz Vocês sumam daí também Vambora, rapaz Vambora daí Aqui não, aqui tem dona, rapaz Aqui trabalhou pra ter isso aqui Aqui não tem negócio, não Ah, aqui não, jacaré E aí Obrigado.